Ah, 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 ah E aí, D3, please Lança as curas, pô, só manda a roupa original Essa, 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 essa Essa daqui eu fiz Especialmente pra aquelas Que em casa é santinha E que diz andar nas favelas Cinco minutos de dar Olha o que que eu fiz com ela Cinco minutos de dar E olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai Catucan, catucan, catucan Catucan, catucan Catucana de a cadela Ele é catucan, catucan Catucana de a cadela Ela é catucan, catucan Catucana de a cadela Catucana de a cadela Catucana de a cadela Ela trava e segura Ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula-pula Tem no palco de trampolim, tem no palco de trampolim E agora faz de pula-pula Tem no palco de trampolim, tem no palco de trampolim E agora faz de pula-pula Yo, DJ Flex, lança as pura pôs, a Madeira original E agora faz de pula... Fez meu pau de trampolim Agora faz de pula-pula Fiz meu pau de trampolim Agora faz de pula-pula